Salve, salve rapaziada, RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos, todas as notificações, obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos rapaziada, deixa aqui nos comentários, top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSuloHD rapaziada, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou, RimaSuloHD aqui. Ovo injeta, tudo tem problema, arco injeta, fé é na sua mente, é diferente, o barulho é doido, porque eu sou fé, potente, potente que faz caralho, antes de começar, se tá ligado, o trabalho vem a falar, vem a representar, é tudo no teu nome, por isso que eu acho quando eu toco o microfone na mão, fazendo improvisação, lá na sessão, e agora eu começo a iniciação, só que você nunca termina, é por isso que agora minha rima chega e te termina. O direito tem resposta, 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 o Você falou demais, seu estilo se destaca César acaba com você, e o pirata endormata Falou que vai na casa, aqui é a favela Eu só aceito o forte do jaca Você tem que entender o seu pai César de focado, do ensino samurai Já quando o cara causa o seu fim Sinta a caça de taca, não tem a alma do guri E aí, isso te mostrou o braço Acabou, não vai deixar de ver E aí, isso te adora, eu vou fechar no mental Porque até no início, no final, começando Por isso que apaga na jornada Eu faço qualquer um, infelizmente, o processo faz nada Sai da peste, clara, tem que ir a feio O teu outro é montado, como gosta BRK Sobre a tarde, com a carro, ou uma pistola Mas vai que o outro atapo, você pega fora Eu queria dar de sola, coisa que você não faz Pra poder ganhar com César, tem que treinar muito mais Se a cadeira grita, tem o sonho, acredita Mas infelizmente, a sua mente é iludida O professor não consegue realizar Pois o sol só de César, vem agora pra embaçar E tá engançado, vai sair quebrado Paga de música, infelizmente, vai sair domesticado Sai da peste, clara, agora E esse mic parece um mic, mas é uma arma que te estoura Não colabora com essa jogada agora Você afoga, não tem jantada, então chora Ou o marcador, minha rima é boa Mas o seu cristal e desona até a sua coroa O professor, o seu cristal e desona até a sua coroa O professor, o seu cristal também Esse é o cristal e que agora te faz bem Por isso que eu sou mais claro Fazendo o que eu posso Sempre volto para transmitir uma ideia Que cativa toda essa plateia Eu sou em chão, já que eu também sou a colmeia Algo de mal, que eu me sinto natural Tipo, se corre para acabar com esse maçal Porção, posso errar a terminação Mas eu não erro quem tá na mira e não fica na contenção Capacidade, eu pedi só para passar a base É porque eu tenho uma convidição Eu batei a voz e passo ele no refrão E tudo aqui é batalha de MC Até da MC, bota o cara a refletir Sabendo que aqui, cê não tem reflexão Eu cumpro o meu papel, não é que cê faz papelão Todo mundo já sabe disso Por isso o Cega vem aqui E te dá, cheio de prejuízo Você é um aberto, é pra outra, ó E foi pro nacional e não representou Deixa eu te explicar Eu vim pra te pagar Saiu na primeira, faz essa porra, eu vou ganhar Deixa eu te falar Isso daqui é insano Sempre vou honrar o espírito santo Isso daqui é rap, capixaba Inspirado e bombado Te ganhar vai ser uma mamata Vai ser muito fácil, não vai gostar CH só vem aqui parar de aterrorizar Direito de resposta, 45 segundos É mais princesa Vem, vem agora, vem Vem, vem, vem Satisfação, medo Esse é seu momento Acabando com esse cara Que só tá entretendo Falou que passa visão Amigo, eu só lamento Pois nessa batalha pra mim Você é só um passatempo E só passa passada Só sente diversão Quis falar do meu corre Mas é um vacilão Por isso de nacional Você passa sufoco Quem não faz merda nenhuma Fala do pó e dos outros Por isso se acostuma Fala de mim quanto de vitória Se tiver uma Por isso que cê fala Sabe que a poesia Sou papelão Mas pergunta pro morador O que que significa Um papelão nessa parada Porque a sua mente Fere em frente Não é só uma mancada Entendeu? É poesia Pra você é papelão Pra eles é moradia Mas a merda, merda Vira adubo Olha só que sorte Adubo vira vida Só que eu viro sua morte Sou só uma mancada Aqui nessa batida Desculpa te informar Não tem como sair com vida Eu sou contraditório Com Mike e pesadelo Represento meu sonho E o seu pesadelo Aí fica difícil, meu rapá Fica difícil Só não fica mais difícil Do que me passar Aqui nessa fase, menino Cê tá ligado e a fase Você foi bom Parou no quase Suave Olha só Na moral Você foi quase Quase pro nacional É quase o MC Você é quase bom Você quase nasceu legal Quase nasceu com o don Sobe na verdade Você é o pivete A vida não é dos quase A vida é dos que consegue Direito de resposta Agora eu decido Se você me fizer Deixa eu morrer Não, vem 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 Mata ele Vem Mata ele Vem Mata ele Vem 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 é melhor ser quase nada que não ser coisa nenhuma César volta, sempre sentindo a alma do beat Coisa que cê não faz, pois a ideologia você não transmite Acabo contigo, existe, pode pá Só que o meu gol é dinamite aqui, pronto, para de estourar Bota um pouco de uma vez só, 70, mas não consegue, pode pá Tô nessa pista, infelizmente ele te persegue Você não difere todo argumento que eu boto nessa base Pois pra acabar com o vacilão, eu acabaria com uma frase da Dom Agora só nota, ou infeliz, pois infelizmente o César Deixa mais que cicatriz, acerta e o tiro sai Com precisão, tipo chupetão, mas é pega Hoje não é feijão, vai no corpo, tem tempo, rapaz Porque cê fala muito, só que não transmite os ideais Tenta, 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 e no final da base não faz César resurgindo pela essência dos ancestrais 45 segundos, segundo round, que você não vê Vem, vem, mata ele, mata ele, mata ele Suave, irmão, aqui eu faço rap Sempre que eu faço, eu sempre bela esses moleque Destroi todos ao redor, nessa tu padece Eu sou diferente, aonde eu pronto, todo mundo cresce Cê tá ligado, até porque isso é hip hop no fim Todo mundo morre e essa ideia não acata Represento os ancestrais, menos o bambata Então, o que é isso aí? Pra mim, esse daqui é o Colombo e eu represento os zumbis Eu faço, tá ligado, eu te digo E aonde eu vou, representa o grito dos oprimidos Aí, eu faço na parada Se esse menor gritou, não entendeu nada Então, para com isso aí, ideia frutífera Você é qualquer árvore, eu sou árvore Furtífera, tô pra te matar Não adianta negar Eu embalei, embalei, nisso você vai gostar Suave, eu sou embolo, mas eu sei que você entende Eu embolo pra caralho, tô igualzinho a tua mente Falou que representa os ancestrais várias vezes Mas destruindo o seu povo, representa os portugueses É isso, pessoal, mas aqui manda mal 90 é tipo um indie, mas o estilo canibal Tô pronto pra matar, cê tá ligado, é gang Eu vou pegar os seus pertences, irmão Eu como seu sangue, eu como sua mente Eu acho que você precisa Do hip hop, você não veste a camisa Eu não mato o meu povo, eu tô com meus irmãos Eu só mato essa raça burra que devia ter extinção Então volta pra casa, tem que raciocinar Pois hip hop sem bof Eu vim pra nem me estressar, então cuidado Pode pá, seu assunto não é construtivo Quer meu sangue? Pega a H, pega o P positivo Coisa que cê não tem Você pode dar sua mente em carece Por isso que hoje eu tô pra doar Raça é extinção, raça que manda bem É claro que tem porco, mas eu honro os que tem Cê tá ligado, mano? Aqui é um compromisso Raça dos que faz de verdade Cê não faz parte disso Eu não faço parte disso, entendeu, idolata? Só que você não é essa raça É a raça que não faz nada Quem tá entendendo é o seu animal O governo falou que bombada é um acertal Ele tá vivo, o animal Eu não sou de raça, tá ligado? Mas do mesmo jeito, mano, você tá exterminado Eu não sou de raça Aqui você é minha rata Pitbull de garagem, minha rua Eu sou vira-lata Pode pá, mas eu demonstro Você é cachorro Só que eu que bordo igual um monstro Pode pá, enquanto é chorro macro Hoje eu vi todo o partido mexicado Mas tranquilo, desculpa te dizer De borde bom, o monstro não grita Eu ouço ruim de roer Isso não aguenta Eu acho que não entende Pitbull de garagem Rora e quebra os dentes Aí, meu filho Eu te mato na rinha Cachorro que late muito Acaba na carrocinha E eu pego a liberdade Liberdade pros irmãos Tá ligado, meu recome? Você não tá lá com a Rocinha Filho de madame Filho de madame Sobre a luz da lua Eu tô fazendo meu rolê Sobre essa rua Você entendeu? Você sabe que não tem efeito E o latido dá a mal Mas temência até seu peito Tá lavada, não arruma nada Nessa parada Desse jeito hoje Sua carne vai ser jogada Só que ela é muito ruim E desse jeito Sabe que nem vai ser degustada Satisfação, nós faz de coração Para poder colar e fazer a poesia Sempre de dedicação Para poder se identificar com a rataria Que tá todo mundo se escutando Falou do boné, meu mano, não se esqueça É uma moda meio doida que eu inventei Mas se prepara que o novo pingente vai ser sua cabeça Para combinar Você tem que entender Porque o meio que você já sabe o ABC César é você correr, então foge Sabe que eu tô fechado com o nego Foge, que é meu amigo Foge, pá Mas agora sabe que eu vou te atropelar Falou de carne, passa a visão Porque quando você pega o mic, você passa um papelão Então tenta entender Pega essa visão Tem que aprender Não tem dedicação Tem que se render nessa base Porque infelizmente eu acabo contigo só com uma frase Olha pra um lado, pro outro César agora dispara o pipoco Porque cê fala parceiro é bom atacar Mas o César no mic logo dá o troco E toma, tipo hematoma Essa é minha zona Sabe vagabundo Batalha de MC César MC Então seja bem-vindo ao meu mundo